Por plateia seus 12 irmãos, só um caba que tem 12 irmãos na família é motivo de riso, não é não hoje em dia? Exime o contador de causas, hoje é também conhecido pelos melôs, as melôs que ele canta. Descoberto pela produção do Domingão do Faustão em 96, foi por dois anos presença marcante no programa Planeta Xuxa. E tem uns caba que diz que ele é o pai da xaxa, não sei, vamos conversar com o homem aqui. Adentro é o recinto, o versátil, Adaíldo Alves Neres, o ex-bed do humor, meu amigo, Adamaston Pitak. É, Adaíldo, o que é que vem? O que é o nome de Adaíldo? O que é o dois caba lindos aí, ó. É, o dois caba bonitos? É estipa. Eu acho que o senhor mais parecido que eu ia ser outro lado aqui. Ah, é, né? Ah, que esse lado aqui é o lado do pai, é, lá do pai. É, é. É, é, assim, é, 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 é um prazer, cara. Adamaston, você é o cara, vê. Tempo que eu não me via, rapaz. É, rapaz. O saldo dele lascado de você. Eu tava com a vontade de ele ver lascado. Ai, pá, pux. Senta aí. Senta aí. Cadê? Senta aí do banquinho do Brown aqui. O pézinho aqui. Pera aí, entre, sempre assim também. Eu vou trazer. Eu tava ruim aqui, ó. Eu vou trazer o banco logo pra você. Está aqui. Eu vi o bolso da semana passada no Brown fazendo isso. Foi? Pois é, tá aqui, ó. Botei certinho aí, combina com a roupa Senta aí como se tivesse sentado no codilá Eu tinha um brega É mesmo que sentar no esgoto da Santa Casa É bem facinho de desenhar A Daíldo Conheci mais pela Daíldo É porque ela andou meio doente Eu tenho uns problemas assim, do chifre para baixo Aí os caras mudaram o visual dele Melhorou, né? Melhorou bastante Me aguarde, me aguarde Comece logo por esse negócio dessa doença Que diabos foi um aneurisma que você teve? Foi, rapaz, graças a Deus Faz tempo, já estou quase curado Não teve sequela, só fica viado Sequela só Mas graças a Deus, já passou já Graças a Deus, eu sou para você estar doente Não fui visitar lá, porque senão você se assustava e piorava a situação E entre os meus irmãos estavam lá só os doze Doze, todos os doze foram lá Aí meu pai morreu, a mamãe disse Nunca gozou com o câmbio Com essa do mesmo povo Nunca gozou da vida Nunca gozou da vida Rapaz, por falar nisso Primeiro vamos ver o que foi que o Valdeci está prevendo para hoje Na previsão do tempo Porque é importante a gente ver Bora lá Previsão do tempo Previsão do tempo Pelo que eu estou vendo Aqui no mapa Apesar da sequidão no mundo Só tem uma coisa que me alegra É ver o Rivelino com o caneco cheio d'água É desse jeito assim, ó Eu quero é secar se não for Esse, Valdeci Valdeci Na hora que você está com esse mapa de cabeça para baixo O Adamastor estava me dizendo aqui Mas eu vou dizer para o Valdeci que está de cabeça para baixo Aí como é que ele responde? E mole E mole Está de cabeça para baixo Mas aqui é o contrário, Adamastor, viu? É? É o contrário E dura É isso, rapaz Vocês viraram esse mapa de cabeça para baixo Pensei que ia derramar água ali do Oceano Atlântico Isso é duro É duro de achar que é mole Sim, mas peraí Já que você teve esse negócio que atingiu o chifre Niki, está ganhando a vassoura de varrer Rastro de corno para varrer Aqui não O rastro aqui do Adamastor Não, eu só vou... Bota esse corno para dormir Não dê mais cachaça a ele Pois ele anda revoltado Porque agora tomaram a mulher dele Ei, o Falcão Peito Você tem que vir cá Você tem que vir aqui Vem aqui, por favor Você tem que, olha Prefeição Você tem que sair assim É para o céu também É para o céu Rastro de corno para você morre E se não fizer isso fica a mesma energia Negativo Sim, rapaz Me conta aí o que você anda fazendo Além de estar nas terças-feiras lá no... Na Lupus Bias Todas as terças-feiras, né Isso há sete anos Eu e as Cléas E passou a fumar Todas as terças-feiras E viajando, né Depende da crise, mas viajando Rapaz, viaja Os contratantes que a gente vai de jumento até Rapaz, eu vou... Eu tenho umas histórias para contar Eu estou fazendo umas histórias E botar no Face Estão no YouTube É uma história da vida De viagem Eu vou adiantar umas para você Já gravei Vou adiantar umas aqui Minha mão Contei Tem umas histórias boas Você sabe que viaja muito e tal E eu fui... Há uns 16 anos atrás Eu fiz um show em... Em Beratinho do Maranhão Vem esse show lá O hotel Era colado no clube No show lá No local do show Aí, à tarde, passando o som lá Eu fui dormir Aí, meu sobrinho Vai lá Meu sobrinho Vai lá Tá lotado Tá lotado Tá lotado Tá lotado Aí, chega lá do show, né? Quero bater na porta Bota, Mastro Bota o show? Sim, cara E faz-me rir Dinheirinho Tem que ser antes, né? Claro Tem que pagar pra ver Igual o puto Tem que pagar Só tem menino Sabido nesse show Aí, ele disse Não, rapaz Porque é o seguinte, ó A bilheteria foi dividida Com a TV Globo Local lá Foi dividido Vai deixar entrar A última pessoa Que dentro de uma pessoa Aí, fecha a bilheteria Aí, racha A Globo leva a parte dela E a parte minha Eu lhe pago e tal Aí, ele disse Tá lotado Não tem que erro, não, né? Ela tava lá Roberto Marinho Vai se meter Aí, local Aí, cheguei lá Fiz o show Da hora do show, Falcão Lotado Mesmo, realmente notado E um tipo Ele passou Perto do palco Fez assim Eu fiz assim pra eles Olha, olhando Tchau, ok, ok, ok Aí, continuou o show E tal Isso foi um show atípico Até que a mulher Que manda em mim A mulher A minha mulher Passou mal Lá na frente Da mesa de sono Nem vi Terminou o show Voltei pro quarto Do hotel Deitar e tal Aí, chegou Vai pegar o dinheiro O cara foi Pegar o meu sobrinho Chegou Ele bate na porta Tchim, tchim Eu quis Tchim O homem sumiu O que é, rapaz? Sumiu Não pagou O abanjo O músico A luz Sumiu com o dinheiro Aí, até agora Nunca peguei Nunca Aí, eu descobri Porque era aquele Tchau Aquele adeusinho Era tchau Tchau, otário Vai fazer o show de graça Até hoje Não recebi o dinheiro Mas você sabe Que ali no Maranhão Acontece isso Pense Com o ladão Imperatriz também Paragominas A linha de lascáveis Um caba vem Deu um show meu lá De imperatriz por ali E foi se embora Recebeu do prefeito E foi embora Ele foi embora Antes de a gente chegar É, ela é famosa Imperatriz Paragominas A linha de lascáveis Tem muita gente séria Mas tem muita gente safada também E outros casos Que já teve Vinha nas histórias Mas me conta aí Do tempo que você Trabalhava lá na Xuxa Teve algum caos Algum caos legal Não, a Xuxa Era só prazer Como é que foi Quem foi que ele levou Para lá? A Marlene? É o seguinte Aqui A Xuxa veio passar Um dia Uns férios aqui Ela costumava Passar férias aqui Não sei lá Ela fazia umas férias Aí ela teve uma ideia De que ela Junto com a Marlene Um cara Para contar uma piada Num programa Ah, vou contar uma piada Cara, é um cearense Contar uma piada Aí falou com o 277 Os eventos Ah, traga um cara Uns dois humoristas Não, vou lavar só um Que é bom Esse é bom Aí chega lá A Marlene disse Ó, vai contar uma piada Para a Xuxa Se for bom Você fica Isso assim Eu nem conhecia a Xuxa Fiquei lá Esperando De supertão É Entra Porra o artigo Entra Eu entrei Contei duas, três piadas Não, quanto mais não Todos os domingos Você vai estar com a gente Me pregou Graças a Deus Aí fiquei Durante dois anos Mas você tirou Alguma casquinha Da Marlene Não É brabo Marlene Grande amiga A Lupa Marlene Ela assiste É Marlene Marlene Boa demais Depois que a gente Saída da Globo Não tive contato Mais com ninguém Assim lá Fiz uma vez Faustão Fiz uma vez Didi Nunca mais tive contato Você participou Daqueles concursos Lá do Faustão Aquele negócio Não, não, não Só a participação mesmo Você foi lá antes Daqueles concursos Foi antes Depois assim Como eu fiz SBT Fiz muito Gugu Muito Gilberto Barros Todos os Eu sei todo o que Aliás o pessoal Qual é a música Mas eu no Silvio Santos Ganhei aquele troféu Ganhei Qual é a música Ganhei Eu o Daniel Eu canto aquela música No Garçom Cantei O Daniel perdeu Ah, porque eu fui lá E errei Na primeira fase Eu fui cantando A música do Raul Seixas Lá Quando comecei O cara busnou Me lasquei É, parceiro Graças a Deus Estão 14 CDs Esse aqui é o 14 CD Esse aqui é o mais recente É, o mais recente O Lindão O Lindão Esse é um CD Piadas de Retirada Do FM Do 93 Eu participei No ano 93 Contei mais de mil piadas Eu separei 100 Coloquei nesse CD São piadas rápidas Relacionadas Você dá para ouvir Na igreja É muito bom É didático Dá para ouvir É, o Papa Francisco Pode até contar Pode, pode A cara é piada rápida Chega na farmácia E diz Amigo Você tem calmante Tome dois Isso é um assalto Piadas rápidas Você sabe Assim, uma curiosidade Você tem ideia De quantas piadas Você sabe? Não sei, não Porque assim Quase todas Eu não conheço Fica uma coisa Adormecida Conta uma pedra Que eu lembro Conta uma pedra Do assalto Eu já lembro Do assalto Eu falo Do caso Do mapa Do cabeça para baixo Eu lembro Do sério E na 93 Você ainda tem Aquelas Não, não Acho que vai sair Há muito tempo Às vezes o Will Para Volta de novo Já está tudo gravado já Tem mais mil piadas lá Vai só repetir Não tem mais de vocês Não É igual que eu Vim essa semana Como uma coisa Puxa outra Eu acabo dizendo Que Fábio Júnior Casou tantas vezes Vai começar a repetir Mulher Se fosse lá No rodízio Lá no São Paulo Ele ia passar 0-2-0-1 Aliás Peraí Vamos parar aqui Vamos fazer os 15 segundos Para quem? Rapaz Tem um cabo aqui É recordista De 15 segundos Eduardo Cunha Toda semana 15 segundos E raça Lascar para o Eduardo Cunha Não importa nem o que ele está fazendo Mas vai lá Vai 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 É Eduardo Cunha É a paródia do Eduardo Cunha Eduardo Cunha Abençoa Senhor As notinhas de 100 Abençoa Senhor As cinquentinhas também Abençoa Senhor Abençoa Senhor Trascar Peraí Deixa eu ver Essa guitarra é uma gravata É uma gravata aqui É gravatinha Isso é bem de Ceará Que fez o adulto e a parte elétrica ramar Esse tinha sido o pardal Que tinha feito Pardal Não É bonito hein cara O som é legal E o Eduardo Cunha A melodora é assim Daqui não saio Daqui ninguém me tira Daqui não saio Daqui ninguém me tira Eu quero sair não Eu quero sair de redeio Aqui tá nas melões Vai Marrom É Tons melões A melão do fofoqueiro Como vai você Eu preciso saber da sua vida Peço alguém pra me contar sobre os seus dias A melão do invejoso Olha Você tem todas as coisas Que um dia eu sonhei pra mim A melão do É Do cara indeciso Você disse que não sabe se não Mas também não tem certeza que sim Vou falar Falar em Fábio Júnior Tinha uma Damos o Fábio Júnior Você disse uma velha Fábio Júnior também tem uma A melão da doença venérea Como é? Não A melão do 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 Se passando com essa cabeça Agora a melô Do cara que tem a barriga grande e o pinto pequeno Não vejo mais você Faz tanto tempo Que vontade que eu sinto Ai, Rodercy, dá certo, hein? E eu acho que você só ganha essa braça É verdade, eu minto Hã? Os âmbitos da próstata? Melô da próstata, qual é? É surpresa, não, como é? Qual é a dúvida da próstata? Fábio Júnior? Não lembro, não Manda aí, canta um pedacinho pra gente Aqui é Fábio Júnior, né? Canta Raul A melô da minha situação atrasada A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando A melô de um bairro aqui Do Côte Convencido Não sei porquê Insisto tanto em te querer Se você sempre faz de mim o que bem quer Zé Walter não Você que falou, eu não Eu falei porque o Zé Walter Deixa mais uma melô daqui a pouco Eu vi seu cabelo aí, cara Diga aí E é uma das marcas sua registrada É o negócio do cabelo Lembra tudo? Ah, é O mundo pergunta Pai, como é que o cara criou aqui? E tem uma música agora Que é um forró assim Metade puxou mamãe A outra metade puxou papai Um lado de mim é santo E outro É safado demais Mas safado não É verdade Que horror isso Aquele ditador lá da Coreia do Norte Um tempo atrás Baixou lá um decreto Que os cabelos tem que ter Tudo o cabelo igual o dele Aquele cabelo escorrendo dele Aí nós trouxemos aqui O nosso amigo Ricardo Cabuleiro Das personalidades Da Parque Elândia Para cortar o cabelo do Rivilene No modelo que o ditador Está querendo lá Do jeito que o cara está querendo Bora, pode entrar aí Ricardo Enquanto você entra A gente conversa aqui Enquanto você entra A gente conversa aqui Ricardo, obrigado pela presença aí Ricardo, beleza Você sabe lá o modelo qual é Aquele escorrinha O modelo escorrinha E o Rivilene, rapaz Ele trata esse cabelo dele Assim como se fosse É, o cara Foi cortar o cabelo Acho que não Barberia não Chamei a saúde, beleza Acho que é barberia 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 cortou o cabelo Lá e terminou Eu cortei o cabelo Esse menino aqui Que eu vou Aqui na feira Eu volto lá Ele cortou o cabelo do menino O cara cortou o cabelo Sentou o menino Fica aí Seu pai Meu pai não Seu tio É meu tio não Seu irmão É meu irmão não Eu quero ser O que eu sei Nada não Ele disse Eu cortei o cabelo de graça E trouxe pra cá Foi de lavou Ladrou o safado É isso aqui É isso aí Aí quando eles cortam Damastô me diga o negócio Como é que mudou rapaz Como é que Acabou com o nome de Adair Mudou pra Damastô E como é que começou Esse negócio Depois dos dois irmãos Falcão Eu disse A Xuxa falando Fala que é verdade Pessoal Parece que é mentira O nome dos seus irmãos O nome É verdade O nome dos meus irmãos É estranho Do mais velho Para o mais novo São três Diga aí o nome Ivonete Eronildo Ivonildo Egenildo Estrogildo Ivonildo Estrojocildo Ionildo Adaildo Adenildo Adavanete Aurinete Elísio Estrojocildo Foi o pior Estrojocildo Tu conhece ele Chamei de Sida agora Estrojocildo Olha tem Ivonete Ivonilde Adavanete Aurinete Você tem o negócio Da Ivete A bicha do Vete O meu nome é Ivete Seu primo da Marlete Irmã da Margarete E filho da Gorete Dirijo Chovete Rafa da Gilete Eu tenho umas músicas Aqui O Corno Bebe É um dos CDs antigos Todo o Corno Bebe É Corno Bebo chato Você quer cantar isso aqui? Não, não Se você quiser Vamos cantar Só um pouco assim Tem quanto tempo aí? Cinco Cinco minutos Então não dá tempo De cortar o cabelo do Rio Vamos conversando Depois você canta No final do bloco Você canta um andar assim É pronto Mas vamos contando aqui As histórias suas Você começou Foi naquele Festival de humor Não, assim Eu adoro mais subtáculo O Bad do humor Na verdade Eu comecei Na Pão Lima Foi mesmo? Recebendo uns frangos Não, não A garota se revela Eu imitava o Magal No Senato Lima Isso há muito 40 anos Você imitava Sinti de Neymar Sinti de Magal É a senhora Eu me pequenininha Eu quero que você imite Sinti de Neymar Não, não Aquela dança Fuleira Aí depois eu votei 86 Parei E aí votei Em 92 Aquele festival Do Lá do Shopping Shopping 92 Aí em 93 Entrei na televisão E criaram A Damastor Pitaco Tinha o Bair do Muro Personagem A Damastor Rapaz Foi na TV Jogadeiro Era o Beto Artes A banca do povo Na época do Tanqueiro de Carvalho É o Tanqueiro O Tanqueiro me deu o nome A Damastor Pitaco A Damastor O Tanqueiro disse Que era o motorista dele A Damastor Motorista Então pronto A Damastor Aí esse negócio Do cabelo Foi lá também? Não, eu criei tudo Só o nome que não tinha Tanqueiro criou o nome Eu queria assim O cabelo Do lado do palo da mãe Pra ficar um liso O dente O óculos O outro O homem que fica Tarde de mim O gigolô É sério Você trabalhava lá Naquele programa Do Beto Artes Era na Banca do Povo Era eu e o Fonsequinha Ah, era mesmo Só contava as piadas Era gravado Contava as piadas Em cada intervalo Entravam as piadas Era em 93 Agora Hoje Eu faço 23 anos A Damastor 23 23 anos de A Damastor É, mas Eu não conto como O Beto de Humor Não, que era o 35 Eu não conto não Eu conto como a Damastor mesmo Eu pouco me conheci Como o Beto de Humor Eu vi o Festo de Rolão Eu estava lá No dia do Festo de Rolão Pois é Aquele tempo Eu perdi para a Escolástica Era eu e o Fernandes Foi muito Aí é bem difícil Estava perdendo para a Escolástica É meio difícil Desculpa aí a Escolástica Estou brincando Não, mas foi Naquele dia Foi muito bom E vou mandar um Vou mandar um abraço aqui Viu, Zé? Vou mandar um abraço Para o Davi Davi Freitas Davi Freitas Que é um paralímpico Ah, sim Você estava me falando O cara aqui é campeão De pingue-pongue Pingue-pongue Paralímpico Paralímpico Vai ser Vai disputar agora A Paralimpíada, né? É o único, né? Ceará é esse O cara que é Jogar o Pan Americano Só precisa de uma coisa Patrocinar Só isso Vamos patrocinar o cara Sim, rapaz Vamos patrocinar o cara É o nome do Ceará Que está nas Paralimpíadas Que as Paralimpíadas É depois das Olimpíadas E é no Rio de Janeiro também Joga muito, joga muito Joga muito Pingue-pongue direto Olha como é que está O cabelo do Rio de Lindo Rapaz, está ficando Uma coisa horrível de lindo Meu Deus Coisa horrorosa de lindo Que isso, rapaz Olha aí, viz Que coisa linda Agora sim O Adamastor Pitak Pegou um cabelo Para concorrer Matéria capilar Segura aqui Segura aqui O meu cabelo Gostei, cara Terminou já o tempo E pedi para o Adamastor Tá aí, toca um negocinho Para encerrar o bloco Pronto Toca uma musicazinha dessa Tem um minuto Para encerrar o bloco Uma dessas aqui Que você gravou É lá em cima Lá em cima Então pronto Canta aí Canta um negócio aí Para encerrar o bloco Daqui a pouco a gente volta Com o segundo bloco Do Leroy Não sai daí não Sai daí não A paródia do Roberto Carlos O cara que reclama De você toda hora Sai com os amigos Esquece da hora Está tudo o tempo Pensando em beber E quando tá bêbado Lembrar de você E você